Tuque... Chips Fala galera do Tuque Chips, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma função super legal pra você tá colocando aí, utilizando aí na sua casa super divertida pra esse vídeo eu vou utilizar o Redmi Note 11 mas essa função vai funcionar em qualquer Android a primeira coisa que você vai fazer é entrar no seu Google agora você vai pesquisar por qualquer tipo de animal eu vou pesquisar aqui pelo leão e tem a opção de eu ver aqui em 3D e aqui já tá aparecendo o meu leão e pode perceber que ele emite até o som do animal e o mais legal que eu acho dessa opção aqui é que você pode ver no seu espaço e esse leão veio parar aqui na sala do estúdio olha só, eu consigo tá enxergando ele completamente em 3D e eu posso fazer isso com qualquer tipo de animal assim como eu já falei pra você tá falando aqui, apareceu essa notificação que o objeto se adapta ao seu ambiente combinando com o mundo real pode ver que ele já ficou mais escuro aqui olha só que legal que ficou esse meu tubarão coloquei um cachorrinho aqui agora e ele tá latindo olha só como fica legal super legal super legal gostou desse vídeo? opa se você gostou desse vídeo deixa logo seu like se inscreve no nosso canal testa aí na sua casa e se diverte pra caramba porque tem vários animais bem legais pra você tá colocando aí na sua casa e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.